Rodrigo, tá pronto o almoço já pra eu vim comer. Não vou comer hoje não, mãe. Ué, mas não vai comer por quê? Porque a anta aqui tá de jejum. Burro demais, os irmãos lá da igreja, né? Tão fazendo uma campanha lá, pediu pros irmãos jejuar. Aí eu lá na emoção falei que ia jejuar 12 horas. Agora eu tenho que ficar 12 horas sem comer nem beber nada. Pelo amor de Deus, burro demais. Por que eu não fiz um jejum de meia hora, de 20 minutos no máximo? Agora, 12 horas sem comer? Credo, isso não é vida não. Misericórdia, que Deus tenha pedado a minha vida. Não, isso não é vida não. Tá sendo o pior dia da minha vida é hoje. Pior dia. Nunca passei um dia sem comer coxinha. Hoje aqui, ó. Quem diz que eu posso comer? Posso não. Tô de jejum. Passar fome. Nossa, burro demais, velho. Credo, eu vou entomir pra ver se essa fome lascar da taça. Nossa, o jejum é ruim demais. Credo. Coisa ruim é jejumar, ficar sem comer. Posso comer nem um docinho, nem um cafezinho pra tomar. Credo. Deus, eu quero começar um jejum aqui. Um jejum de... O que que eu não gosto mesmo? Giló. Quero começar aqui um jejum, então, de giló. Vou ficar aí um ano sem comer giló, senhor. E giló, mas o quê? Beterraba também, não gosto. Jejum de beterraba, abobrinha, berinjela também. Vou ficar aí um ano sem comer berinjela. Deus, eu começo agora esse jejum e vou jejuar 10 horas, tá, pai? Muito obrigado, amém? Eu já vou ali assistir o jogo do meu cruzeiro, meu irmão. Olha lá, olha lá. Ah, essa aí foi falta. Não vai dar falta não, juiz. Ladão. Gente, aqui é juiz ladão, pilanta safada. Deve ter se corrompido aí e vendido o jogo, meu irmão. Juiz sem vergonha. Juiz, ladrão, porrada é a solução. Juiz, ladrão, porrada é a solução. Toca, 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 burro. Era pra ter tocado sua anta. Homem, não sei quem tá fazendo futebol profissional, meu irmão. Vai, vai. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Tira, defende, defende. Ah, meu irmão, tava impedido, bicho. Foi gol não? Olha que juiz ladrão, rapaz. Juiz safado. Aqui é biscoito lá ruim de 50 centavos também. Deus, eu comece esse jejum agora e vou jejuar até amanhã, senhor. Fazia aí algumas horas de jejum. Me dê uma boa noite de sono e amém. Ai, vou jejuar um tempão agora. Ai. Tomar um café agora, mas antes vou orar agradecendo a Deus pelo jejum. Deus, muito obrigado por esse jejum que eu fiz. Deu quase 12 horas aí de jejum, pai. Obrigado por eu ter conseguido jejuar, pai, porque eu não quebrei o jejum, né? Poderia ter levantado aí sonâmbulo e comido alguma coisa, mas não fiz isso. Muito obrigado mesmo, me abençoa e amém. Ah, agora tomar um cafezinho da hora. Eu tenho alergia a frutos do mar, então eu posso jejuar de camarão, que eu nunca ia comer meu, se eu comer morre. Então eu vou fazer jejum aqui de camarão. Carne nobre, senhor, que eu tô deixando de comer. Também não vou comer ostra, não, senhor. Nem polvo. Como não, hein? Nem adianta trazer pra mim que eu tô de jejum de polvo. Não vou comer. Eu treino também que eu nunca tenho condições de pagar caviar, né? Que aqui é treino caro pra caramba. Eu podia jejuar de caviar, então. Ó Deus, eu também não vou comer caviar, não. Só vou comer caviar quando eu ficar rico. Enquanto eu for pobre, não como. Esse jejum aí forte que eu tô fazendo. E aí, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Só pra esclarecer, porque talvez alguém tenha dúvida. Gente, jejum não é passar fome. Tem gente que pensa que jejuar é só se privar de comer. Não é isso. O jejum é o seguinte. Você deixa de alimentar o seu corpo pra poder alimentar das coisas espirituais. Seja oração, cantando louvor, lendo a palavra e etc. Porque o jejum é isso. É um sacrifício que a gente faz pra Deus ter piedade da gente. Porque aquilo é um sacrifício, né? Porque aquilo é um sacrifício, né? Igual o caso do cara do Giló. Que sacrifício é alguém que não come Giló que tá fazendo um jejum de Giló. Então não há sacrifício nenhum nisso. O jejum é isso. Você faz um sacrifício e Deus gosta de sacrifício. E ele talvez tenha piedade e misericórdia de você e ouça as suas orações e responda aí o seu clamor. Seja lá o que é que você tá pedindo a Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o joinha pra gente, né? E se inscreva no canal, caso você não é inscrito, pra você ver os vídeos aí toda semana. Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Me segue lá, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.